Olá, eu sou Sérgio Bertolucci, vamos embora fazer um treino com descanso ativo. E o que é o descanso ativo? O descanso ativo é o momento do treino que eu iria descansar parado, ao invés de eu ficar descansando parado para me recuperar, eu faço um exercício com menos intensidade, um exercício de preferência um cíclico, e aí pode ser uma corridinha, um polichinelo, pula-corda, se você tiver esteira, transporte, bicicleta, desse tipo, numa intensidade menor, para que eu me recupere fazendo um exercício e que eu não deixe o meu coração diminuir tanto os batimentos, para que eu não esteja sempre recomeçando um trabalho de queima de gordura. Para isso eu mantenho os batimentos mais altos, fazendo um exercício com menor intensidade, mas que mantém o batimento do meu coração no nível que eu quero. E é isso que eu vou fazer hoje, quero que você faça junto comigo. Vão ser quatro exercícios. Esses quatro exercícios, todos eu vou fazer 20 repetições, e aí você pode, ou fazer junto comigo as 20 repetições, ou fazer quantas repetições fica bom para você. A sequência vai ser o seguinte, vou começar com a flexão, com o apoio, e depois eu vou fazer o lombar no chão, 20 repetições, o agachamento com os braços elevados, os braços bem estendidos para cima, e por último eu vou fazer o abdominal rema-rema. Nesses quatro exercícios, 20 repetições cada um, mas eu vou sempre, entre um e outro, colocar uma corrida. E como eu estou em uma quadra aqui, eu estipulei a distância da quadra inteira. Eu vou sair de um lado da quadra, correr até o outro, e fazer o primeiro exercício, 20 repetições. Terminei as 20 repetições, eu vou até o outro lado da quadra, e volto e faço outro exercício, sempre indo e voltando na quadra, para manter o meu descanso ativo. E assim ainda ganho mais tempo, e consigo otimizar o meu treino. Vamos embora fazer? Vamos embora começar? Tá? Tá? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quatro exercícios com esse descanso ativo, sempre a corridinha, eu escolhi a corrida, mas pode ser vários outros exercícios que não sejam intenso. O exercício intenso é o que eu paro e faço ali, e todos eu fiz em 20 repetições, mas esse, pra estar sempre em movimento. Essa foi uma série, se você tem disposição e consegue, você pode fazer quatro séries dessas, faz quatro vezes, sem parar pra descansar, já emenda uma na outra. Já voltaria a corrida e voltaria a fazer os exercícios, quatro séries. Se você fez uma e já tá se sentindo esgotado, ótimo. Comece com uma e vá fazendo com o tempo mais séries. Só sendo frequente é que você vai melhorar. Pra isso, é preciso você tomar uma decisão agora, entrar na minha plataforma, fazer parte do time Xtreme 21 e começar a treinar ainda hoje. Vambora se mexer!